Oi, olha eu aqui no canal Meu Bebê da Johnson's, eu sou Cuca Amorim e hoje eu vou contar sobre a minha jornada, o meu processo todo para engravidar. E olha, eu já adianto que a minha história pode ser diferente da sua, que pode ser diferente da história da sua prima, da sua irmã, da sua amiga, porque cada processo é único. Então bora lá! Nunca existiu um diagnóstico fechado do nosso caso de infertilidade. A gente tentou por anos e nada do sonhado positivo chegar. Fizemos todos os exames, testes, tentativas possíveis e como não existia um problema específico, a gente fez todo o passo a passo, né, dos tratamentos mais simples até recorrer à fertilização in vitro. A FIV é o método mais complexo, onde o meu óvulo e o espermatozado do meu marido se juntam no laboratório e depois o embrião, né, já prontinho, é colocado no meu útero. Foi um período onde a gente exerceu ainda mais a nossa fé. Nos fortalecemos muito enquanto casal, porque esse processo é desafiador de todas as formas, física, mental e espiritual. É uma jornada difícil que nos aproximou muito. E depois de passar por todas as fases, a gente já fica crente que vai ter o primeiro beta positivo super rápido. Mas não foi bem assim. Fizemos a primeira tentativa que não deu certo e eu não consegui engravidar. É uma dor, uma angústia, um luto, mas a gente não desistiu, graças a Deus. Fizemos uma segunda tentativa e eu nunca vou esquecer a emoção de ver aqueles dois tracinhos vermelhos no teste de farmácia que eu fiz. Eu acho que eu nunca vou deixar de me emocionar quando eu lembro da sensação que Deus tocou meu ventre, que eu seria mãe. É realmente inexplicável, né? Eu tive uma gravidez tranquila, celebrada, feliz e sem nenhuma intercorrência. Meu parto foi o momento mais incrível que eu já vivi até hoje e poder cheirar e ver a minha filha pela primeira vez. Foi assim. Surreal. Eu fico por aqui e espero de coração que esse vídeo tenha te inspirado e também mostrado que existem muitas mulheres passando por mais ou menos a mesma situação que eu. Lembre o que vale a pena ter, vale a pena esperar. Não desista do seu sonho, não se deixe abater. No final dessa estrada, a gente olha pra trás e vê que tudo faz sentido, que você faria tudo outra vez. Força, você não tá sozinha. Um beijo e até mais. 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 Um beijo e até mais.